Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma decidiu que herdeiro pode propor ação autônoma de prestação de contas relativa ao inventário, sem que isso modifique a natureza da relação jurídica com a inventariante. O mesmo colegiado definiu que em uma execução civil, o juízo pode determinar a busca e a decretação da indisponibilidade de imóveis da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, desde que esgotados os meios convencionais de execução. E também na terceira turma, o entendimento firmado foi que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no Código de Processo Civil. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!